Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica. A gente veio conhecer o Pavão Azul. Sabe onde? No RIDE. RIDE de Janeiro. Ah, moleque! A gente chega aqui e a gente já sente uma área que uma da boteca. Vezinha na rua. E a gente chega, senta e o pessoal vem te atender. O lance foi muito rápido aqui. A gente chegou e já pediu a patanisca que é um bolinho de bacalhau que nos viu de caro. Cara, terminou de pedir e já chegou. E se já chegou eu já comi um. Muito bom, muito rápido. E custam R$3 cada um. Aí tem uma pimentinha muito boa, muito boa, tipo bolinho de bacalhau. Aí a gente aproveitou e já pediu quatro pastezinhas de camarão. Veio junto, cara. Cada pastel custa R$2,80. Bom do tamanho. Muito justo o preço. Então, vai qualquer. Fica uma pastinha dentro aí, tá ligado? Vale a pena. O R$2,80 tá valendo muito. Sério, eu tava comendo o pastel. Olha o tamanho do camarão que vem. Não é camarãozinho. Tá só de camarão. Mesmo, olha aqui. Molinho de feijoada também. Não demorou cinco minutos pra chegar. Tem um, acho que é um queijinho aqui no meio. Não sei qual é que é. É muito bom. Aí tu mete uma pimentinha aqui e manda pra dentro. Aí vai. Fora do sério. O lugar aqui tem quase 60 anos. A origem é de família portuguesa. Os garçons também são super bem humorados. Atendem rápido. Passam toda hora. O avão azul fica na Barata Ribeiro com a Hilário Gouveia. E te liga que cartão aqui é só de Nebis. Não passa cartão de crédito. Super indico. Obrigado pela dica aí, nosso amigo Filipe Martini. Gaúcho, mora aqui no Rio de Janeiro. Tinceu as tangas. Não tem mais como comer nada. Tem um caldinho de feijão que a gente viu passar aqui. Tá no cardápio. Custa R$7. Meus R$7 não dá duas passagens de ônibus. Tu não consegue ir e voltar do lugar. Não vou comer porque não consigo mais. Comida é mais. Compartilha esse vídeo aí com teus amigos. Curte a nossa página. Descreve no canal. Vai lá na Pós. Um real pra gente já faz toda a diferença. Direto do Rio de Janeiro. Um real pra gente.